Corinthians e Internacional protagonizaram o jogo de dois times pensando em outras competições. O Inter com a cabeça no jogo contra o River e o Corinthians provavelmente com a cabeça já no jogo contra o São Paulo. Mas enfim, o time cansado, mostrando sinais de cansaço, conseguiu segurar o Inter em alguns momentos e até teve boas escapadas para o ataque. Acho, na minha visão, que Juan Oliveira e Guilherme Biro pecaram um pouquinho e na zaga eu acho que foram os problemas principais. Apesar do gol, o Fábio Santos não fez um bom jogo, Gil e Cássio também não fizeram um bom jogo e para mim foram os principais responsáveis por essa questão. Principalmente o Fábio Santos, que os dois gols do Internacional foram ali do lado dele. No segundo gol parece que ele perde completamente a jogada, acreditando na cobertura, sei lá eu o que. Mas enfim, uma vitória que se encaminhava, uma ótima vitória que se encaminhava O Corinthians, como a mais, também não entendia os nove minutos de acréscimo, foi um absurdo para mim. Mas fica a sensação de que o Corinthians perdeu dois pontos pela maneira que o jogo se mostrou. Vamos ver aí a sequência do Campeonato Brasileiro, que continua preocupando porque a gente não consegue se afastar de baixo. Comentei o que você achou do jogo. Comentei o Campeonato Brasileiro. Comentei o Campeonato Brasileiro. Comentei o Campeonato Brasileiro. Obrigado.